Agora que são elas, hoje, 5 da tarde. O povo de Cubanacã sempre teve muitos motivos para se orgulhar de sua primeira dama, a corajosa Mercedes. O pai se adora. Desprezada pelo marido, ela acabou se apaixonando por um certo Carlos Camacho. E em nome desse amor, foi até capaz de ajudar o amante a mudar a história do país. Esse é o herói que pode salvar Cubanacã! Um lugar de fortes emoções, uma terra de incríveis aventuras. Bem-vindo à nova novela das sete, dia 5, estreia de Carlos Lombardi. Cubanacã! Querendo mudar de vida, hein, Dona Júlia? Gostão! É dia 7 de maio! É o segundo sorteio da promoção Nestlé e você, junta Brasil! Você concorre a mais 31 casas e ainda ajuda o Fome Zero! E você, Tereza? Tá afim de uma casa nova? Lógico! Então, aproveita o sorteio do dia 7. Junte seus votos, responda a pergunta e mande as suas cartas! Tudo é possível, né? Vai que é! A Nestlé não juntou o Gugu e o Faustão? Junta Brasil! Junta Brasil! Apresentamos um antitranspirante que ajuda a reparar os danos causados pela depilação, deixando a pele da axila suave e bonita. Dove, mais que um desodorante, um produto de beleza. Ih, oi, tá contundido? Micose na virilha? Use Vodol. Vodol acaba com as micoses. Não passe vergonha, passe Vodol. Vodol acaba com as micoses. Você vai colorir os cabelos? Então pare e pense. Novo e Média Excellence Creme de L'Oreal. A única coloração creme com tratamento ceramida proteína que protege seus cabelos durante e depois da aplicação. Meus cabelos ficam com uma cor mais rica e brilhante e cobre perfeitamente os fios brancos. Protege tanto que posso usar quantas vezes eu quiser. Vale a pena pagar um pouco mais pela qualidade L'Oreal Paris. Novo e Média Excellence de L'Oreal Paris. A número 1 do mundo em coloração. Porque você vale muito. Agora é o nosso próprio restaurante. É aqui que tá precisando de ajudante? Podemos fazer um teste? Até pra já. Garra, elas tinham. Faltava o lado brilhante. Brilhante tem mini cristais de alvejante seguro. Deixa os brancos mais brancos. Só podia ser brilhante. A imprudência ainda é a maior causa de acidentes nas estradas. Dirija com cuidado. Educação no trânsito. O melhor caminho para todos. Segurança. A gente vê por aqui. Chega de bandido. Jorge Messino. Perfil. Na sorte. Caça Libertadores da América. Agora é só jogo decisivo. E hoje tem Nacional do Uruguai e Santos. O Peixe encarando seu primeiro desafio nas oitavas de final. O talento brasileiro contra a raça uruguaia. Nacional e Santos ao vivo. Hoje, depois de mulheres apaixonadas. Futebol 2003. Oferecimento Itaú Card. Só ele tem o Itaú de vantagens. Havaianas. As legítimas. Todo mundo usa. Recuse imitações. Skol. A cerveja que desce redondo. Volkswagen. Gol. Só pode ser ele. E Coca-Cola. Essa é a real. Mulheres apaixonadas. Hoje, depois do Jornal Nacional. Nesta quarta, na sessão da tarde. Te pego lá fora. Esse garotão se meteu com o maior valentão do colégio. Vamos ter uma briga. Hoje, depois da aula. E agora vai ter que correr contra o tempo para se livrar dessa tremenda enrascada. Olha, você não vai fazer nenhuma com ele. Te pego lá fora. Nesta quarta, na sessão da tarde. Oi. Você teria um drink especial para a aberração da natureza aqui? Eu sou o ó, cara. Uma bruxa completamente furtada. E a sua boca está cheia de bactérias, suja, falando mal de você? Então, mude para o novo Close-Up com Antisséptico Bucal. É a sua boca mais protegida, limpa e refrescante. Eu te conheço de algum lugar. Deve ser lá do estábulo. Novo Close-Up com Antisséptico Bucal. Sua boca só vai falar bem de você. A Pernambucanas está com uma promoção especial de produtos Santista que combinam com você e com a sua casa. Toalha de banho, só R$ 14,90. Entredom Casal, apenas R$ 79,00. Jogo de cama Casal, só R$ 45,00. Desculpa eu ter acordado vocês. Eu já estou de saída. Pernambucanas, ofertas da nossa casa para o seu quarto. Você anda muito chato. Ah, você que só quer ficar discutindo a relação, dá um tempo, vai. Eu acho melhor você ir dar umas voltas. É, eu vou mesmo e o Boris vai comigo. Boris, vem, Boris. Pedro Augusto, você não aprende, né? Carinho se conquista com carinho. O sabor de frisks é irresistível. Por isso, frisks é preferido por oito entre dez gatos. Vem, Boris, vem. Oito entre dez gatos preferem frisks. Tá fácil ficar bonita no Magazine Luiza. Toda linha de secadores com 45 dias para você pagar. E preços simplesmente imperdíveis. Secador Tani Wind 2600 profissional. Duas velocidades, pico concentrador de ar. Nas cores azul e amarelo, apenas R$ 7,80 mensais. Secador Pro 3000 profissional. Acompanha pico concentrador de ar e suporte de apoio. Possui duas velocidades e três temperaturas. Apenas R$ 6,90 mensais. Secadores com 45 dias para você pagar. É só no Magazine Luiza. A Calçados Meio Preço lançou uma coleção bárbara. Tipo assim, maior transada. Cheia de novidades. Tipo assim, um luxo. Tamanco Rasteiro Bianca, R$ 9,99. Tamanco Anabella Bianca, R$ 9,99. Quedes Beigean, R$ 7,99. Tamanco Médio Bianca, R$ 12,99. Tudo em três vezes, sem juros e sem entrada no seu Peg Leve. Outono, Inverno, Meio Preço. O lado quente do inverno. O conhecimento, a sabedoria e a maturidade, eu estou adquirindo com o tempo. Por isso, para mim, envelhecer é uma conquista. Participe da coleta da solidariedade. Faça já sua doação no Banco do Brasil. Agência 3475, dígito 4. Conta corrente 15.000, dígito 2. CNBB e Caritas Brasileira agradecem. Mulheres apaixonadas em ceder duplo. Porque as maiores paixões são em dúvida. É som livre. Nesta sexta, o charme de Rui vai entrar em ação. É gostosa. Vamos conversar um negócio bacana aqui comigo, Vical? A delicadeza de Vani também. Homem animal, entendeu? Só aprende na base da chicotada. E o que esses dois vão aprontar por aqui vai ser demais. Você está achando demais? Está demais, demais mesmo. Ah, está demais sim, Rui. Nesta sexta, depois do Globo Repórter, Os Normais. Daqui a pouco, Te Pego Lá Fora, Sessão da Tarde. Agora é que são elas. Sol aprontou mais uma para jogar Léo contra Pedro. Depois que eles caíram na piscina, o Pedro trocou de roupa na casa do Jucatigre. E parece que seu plano está indo de vento em popa. Também não começa. Ah, não, não. Ô, Pedro, eu já entendi tudo, tá? Tudo. Calor, você e a Sol ali de bobeira brincando. A piscina ali do lado. Não vão se refrescar por quê? Quem é que ela brincando? Nesta quarta, seis da tarde. Agora é que são elas. Olha que gostoso. É lindo a Britânia, o som. A qualidade britânia que você já conhece agora em aparelhos de som. Nova linha Britânia Sound. O Dia das Mães está aí, hein? E você, já escolheu o que vai dar para ela? A gente já. Vamos falar? A Tia está com uma promoção que dá um desconto de 200 reais em qualquer aparelho. Tem celular que sai por 99 reais e tem um pacote de minutos grátis por três meses. Sem falar que o GSCB da Tia nunca foi clonado. Aqui em casa, todo mundo é radicalmente contra a clonagem. Quer dizer, ela, a gente não tem tanta certeza. Mas quem vai clonar o quê? O presente é esse. Tem ovelha, Nielson. Não, esqueci, deixa pra lá. Você quer emagrecer fácil e naturalmente? Então ouça este depoimento. Eu já fui assim. Agora, veja como estou. Em 25 dias, emagreci 10 quilos tomando fitogold. Faça como ela e muitas outras pessoas. Ligue agora mesmo e adquira o seu kit fitogold. O emagrecedor 100% natural e aprovado pelo Ministério da Saúde. As 10 primeiras pessoas que ligarem agora ganharão até 66% de desconto. Esta linda necessaire e uma adoçante. Não perca tempo. Emagrece já. Ligue agora para a fitogold. Faça sua escova definitiva no Ronaldos Cabeleireiros. Só no Ronaldos você encontra os melhores profissionais e um novo produto semidilino. Hidratação de brilho para os seus cabelos. Conheça também a nova linha de tratamento e manutenção da Kenza. Linteza de pele, R$ 30,00. Hidratação Kenza, R$ 25,00. Além de pé e mão e cortes a preços imbatíveis. Ronaldos Cabeleireiros. A beleza ao seu alcance. Atenção. O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul comunica aos eleitores de Carapó que requereram suas inscrições ou transferências eleitorais até 8 de maio de 2002 que deverão comparecer ao cartório eleitoral deste município até o dia 22 de maio próximo a fim de confirmar suas inscrições ou pedidos de transferência. O eleitor deverá apresentar um documento original de identificação e outro de que reside no município. O não comparecimento no prazo citado importará em cancelamento do título eleitoral. Não, não chore mais. Toda a energia de Gilberto Gil em Caia na Gandaia ao vivo. A novidade veio dar à praia. Na qualidade rara de sereia. Because every little thing is going to be alright. A larga dos tristais, a bela da maré. Por isso eu vou na casa dela, iai. É lá do meu amor. Caia na Gandaia ao vivo. Esperando e deixe-me ela, iai. Nesta quinta, se depender de Lineu, a grande família pode ficar um pouco menor. Os incomodados que se mudem. E Agostinho e Bebel decidiram encarar o desafio de sair de casa e mudar de vida. Aqui é um lugar muito bom pra gente ser feliz, não acho? Principalmente se for um cupim. Mas esse apartamento vai ser muito pequeno pra tantos problemas. Deixa eu mostrar pra vocês a casa. Aqui é o quarto, né? Nesta quinta, depois de mulheres apaixonadas, a grande família. Pelo Senhor, jura pela imagem das pessoas.